Música A gente vai fazer depois um exercício Ah, eu vou ajudar você a se trabalhar Tá bom Música Música Porque eu sou uma pessoa relevante para o Google, né? Essa daqui é a estratégia que eu uso Se vocês quiserem tirar foto Música Música Se eu gravar um vídeo do YouTube Quanto tempo um vídeo do YouTube durava? Pra sempre Então o que é que acontece? É muito importante A tela de qualidade Então provavelmente ele vai ter que escolher por você Tá? Gente, isso é muito técnico Pra onde que vocês entendam O processo das etapas de eu Porque se eu posso... Música Digo que ele vai aprender Assim como eu fiz com vocês aqui Logo em seguida eu conto uma história Essas dores são baseadas em pesquisa Não sou eu achando o que o meu cliente pensa Eu perguntei Fulano, quais são os seus maiores desafios Quando o processo... Quando a questão é vender Ai, eu não sei o que faz Eu tenho medo de fazer Eu tenho medo de fazer Eu não sei o que faz Música 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 Legenda Adriana Zanotto